E acenda a luz dos lampiões Inflame a chama dos salões Focos de línguas de dragões Vagalumes Numa nuvem de poeira de leão Tudo claro, tudo claro à noite Assim que é bom A luz acesa na janela lá de casa O fogo, o fogo lá no bico e o farol Essa noite, essa noite vai no sol Essa noite, essa noite vai no sol Tchau 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 Acendo a lâmpada às seis horas da tarde Acendo a luz dos lampiões Inflame a chama do salmão Línguas de dragões Vai galoir Uma nuvem de poeira de leão Tudo claro, tudo claro À noite assim que é bom Acerta na janela lá de casa Essa noite, essa noite vai ter só Essa noite, essa noite vai ter só Uma nuvem de poeira de leão 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 Essa noite, essa noite vai ter sol 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 Aplausos